Música Olá, eu sou Renata Corsini e esse é o programa Por Dentro do Governo. O cabo submarino Brasil-Europa, desenvolvido pela Telebrás, em parceria com uma empresa espanhola, vai conectar os continentes sul-americano e europeu. O ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Gilberto Kassab, comenta sobre a importância desse projeto. Hoje, num mundo globalizado, os países estão cada vez mais próximos. Essa parceria vai proporcionar ao Brasil, através desse cabo, ele ter as informações em tempo real, com muito mais segurança, nos países do que acontece na Europa. Então, trará mais segurança nas nossas informações, mais autonomia ao nosso país e, com certeza, uma melhor qualidade na evolução das nossas políticas públicas dependentes de alta tecnologia. Olha, se você tem dúvidas sobre algum projeto ou ação do governo de qualquer ministério, escreva para por dentro do governo, arroba presidencia.gov.br. Informe o seu nome, a cidade onde você mora e o que você gostaria de saber. Até a próxima!